Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick e galera, não me aguentei, eu ia esperar um pouco sair aí a tradução, sair no global as skills pra fazer um review completo, uma análise completa do Rao Maru, mas eu vou passar aqui bem rapidinho pra vocês o que esperar do Rao Maru no global. Eles trollaram a gente, né? A Finger Fan aí trollou a gente, eles saíram totalmente do escopo do que eles estavam fazendo, tanto no server do Japão, eu tô aqui inclusive no server japonês, tá? E no Malásia também, eles saíram totalmente do escopo e no global eles resolveram fazer um teste aí e lançar um boss diferente que ninguém tava esperando. Pode ser que tenha, isso aí é uma especulação minha, tá? Pode ser que tenha alguma coisa por trás referente à criação dos times Tiger Genesis e Turtle Genesis, tá? Mas aí é uma especulação minha, não analisei profundamente esse personagem, não conheço aí muito a fundo. Bom, então a primeira parte do vídeo é essa, eu quero falar pra vocês o que esperar do Rao Maru. Antes de eu falar, gente, se inscreva no canal, tá? Deixa o like maroto aí pra continuar apoiando a gente e muitíssimo obrigado pelos comentários, gente. Olha, tá incentivando bastante, recebi aí recentemente elogios do Igor Falcão e do Omega Head, que de uma certa forma eu espelhei o meu canal no canal deles pra poder criar conteúdo, né? O elogio não só deles, mas de vocês aí no dia a dia me incentiva bastante e eu tô tentando me aprimorar aí pra trazer um conteúdo bacana e útil pra vocês, beleza? Continuem fazendo a interação aí que eu tô tentando atingir todos os pedidos de vocês. Antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, no Japão, olha a quantidade de personagem que tem aqui no Japão, galera. Então assim, às vezes eu deixo de atender um pedido de um ou outro ou eu atraso no pedido, não é porque eu não vou atender, tá? É porque tem muita coisa pra fazer e tem muita coisa pra falar e muitas vezes não dá pra fazer um vídeo por dia ou dois vídeos por dia, tá? Então eu tô tentando me virar aqui da forma que eu posso e deixando um conteúdo de qualidade pra vocês, tá? Bom, o que esperar do Raul Maru? O Raul Maru, fazendo uma comparação aí do ataque, defesa e HP dele, bom, ele é um API 14, né? Comparando com esses três atributos com o Zero, ele tem maior ataque e maior defesa do que o Zero, tá? Como default. E ele só perde no HP, o HP do Zero é maior e o dele é um pouquinho menor. Bom, ele aqui, ó, ele tem uma taxa de bloqueio bem alta, que é de 10%, uma taxa de resistência ao dano de 10% também, que é bem alta, e uma taxa de dano, que você dá dano no oponente, é de 5%, que não deixa de ser alta também, né? Que tem personagens que vem com 2%, 3%, é... bom, o que mais? Não dá pra falar sobre as feitas aqui, depois eu vou falar. Quando vier traduzido, eu faço uma análise completa dele, tá bom? Eu só quero fazer um overview aqui. A skill de ataque dele, pelo que eu entendi, não é uma skill tão eficiente, na minha opinião pelo menos, ela funciona igual o Shingo, tá? Ela, além de ela reduzir, que eu acho besta, mas além de ela reduzir 30% da taxa crítica do oponente, ela reduz em 200 de rage do oponente, né? A taxa crítica eu acho besta porque nem todo oponente tem uma taxa crítica assim tão alta pra ser reduzido, né? Mas, de você ter mais um oponente aí que seja parecido com o Shingo, né? Que reduz rage na skill, é razoavelmente interessante. Eu ainda não tô falando se é bom ou não é bom bosta, tá, galera? Cada um faz o seu juízo aí. A ult dele, pelo que eu entendi também, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam aí nos comentários, tá? Ela causa um dano normal e causa 8% de dano adicional do HP máximo do Raul Maru. Então vai, o Raul Maru faz uma conta redonda, vamos supor que o Raul Maru tem 100 mil de HP, né? Ela vai causar 8 mil, ela vai causar um adicional de 8 mil de dano no oponente quando ele ulta, tá? Além disso, a ult dele ignora a defesa do oponente e reduz em 20% a taxa de bloqueio do oponente. E a skill passiva, que é aí que eu comentei, eu comentei não, eu acho que eles estão aí. É uma especulação minha, tá, galera? Não sei se vai acontecer ou não. Como eu disse, eu não conheço muito do personagem pra me aprofundar muito nele. Ela, além de aumentar a taxa de resistência e taxa de bloqueio, se você tiver 3 ou mais Tiger no time, ela vai aumentar em 10% a resistência ao dano por 2 turnos. E se você tiver 3 ou mais Turtle no time, vai aumentar o damage por 2 rounds também. Eu não quero me aprofundar muito não, só tô passando aí pra vocês do que esperar pelo Raul Maru, tá? Ele é um Turtle, tá? É um Turtle padrão. É igual o Turtle do Omega Rugal, se eu não me engano. Não sei se é também. Mas é isso aí. Depois eu vou trazer pra vocês aí um review completo. Assim que sair o card dele traduzido, eu vou trazer um review completo aí pra que vocês tomem a decisão. Uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês... É sobre o que esperar dos gastos de diamantes no jogo, né? Pô, gente. Sinceramente, a sensação que eu fiquei é de frustração. Porque eu, pelo menos, eu resguardei muitos diamantes, né? Eu tenho uma quantidade bem grande de diamantes. Enfim. Esperando aí que ia sair o Zero, lá na sequência ia sair o Ignis. Então, eu tinha... Eu tenho, né? Diamantes suficientes pra pegar os 2, 2 Boss na sequência com arma, né? Pra vocês terem uma noção aí da quantidade de diamantes que eu tenho. Assim, aí me colocam o Rao Maru e meu planejamento aí foi pro saco. Então, no dia 28, 1, 2, 3 e 4, 5 dias, vai ter aí Orochi e Rugal. Que se você for investir nos 2, você vai gastar mais de 20k de diamante. Isso é certeza. Se você for investir nos 2. Se você já tem, quer pegar fragmento, você tá quase pegando ele, é um outro 500, né? Mas se você for investir nos 2, vai gastar mais de 20k, com certeza, de diamantes, né? Aí, no dia 2, 3 e 4, tem a arma do Rugal. Que você vai gastar aí, no mínimo, 10, 11, 12k de diamantes. Ou, no máximo, né? 13k de diamantes. Pra poder pegar a arma do Rugal. E do Orochi é a mesma coisa, né? 10, 11, 12, 13k aí. Se você for investir nos 2 boss e das 2 armas, você vai gastar, se você for investir em tudo, logicamente, você vai gastar 40k de diamantes, né? Tem muita gente que não vai fazer isso. Tem gente que, inclusive, tem o Rugal bem upado e vai passar direto, esperando aí, provavelmente... Quer dizer, provavelmente... Todos nós esperávamos que eles iam fazer uma sequência, né? E daqui uns 3, 4 meses, mais ou menos no meio do ano, ia vir um Omega Rugal. Agora eu já não sei mais nada. Depois dessa daí, eu me... Assim, tô perdido no jogo, né? Onde que eu tô? Eu tô tipo aquele meme do... Do John Travolta naquele filme lá, que é famoso pra caramba. Então, não sei. Sinceramente, não sei o que esperar. E... É... Ah, e tem também a arma do Kionestis no mês. Então, se você fizer uma soma aí, de tudo que você tem pra gastar de diamantes no mês, vai dar mais de 50k, né? Quem... Por exemplo, quem não pegou a arma do Kionestis, eu aconselharia a pegar a arma do Kionestis. Quem tem o Rugal, eu aconselharia a pegar a arma do Rugal. Orochi, não sei. Aí fica de critério de cada um. Eu não pegaria, né? O Orochi, eu acho que foi o primeiro boss que saiu no game. Eu, sinceramente, não sei se vale... A essa altura do campeonato, eu não sei se vale a pena upar, né? E ter o Orochi no time. Ele... O Orochi com arma, ele é muito bom, né? Ele realmente era muito bom. Bom, se eu tivesse ele no meu time, eu uparia e colocaria no meu time. Mas... Não sei. Não sei se vale o investimento. Então, assim... Além do boss, né? E além da One Army Band que ficou pro dia 9. Então, a gente vai ter que esperar mais 10 dias aí até chegar a roleta. É... Porra, sacanagem, né? Mas... Assim... Tem muita coisa pra você gastar diamante no mês. Não faz muito sentido eles colocarem um boss que não é tão importante. E colocarem um monte de coisa. Talvez até pra dar uma balanceada aí, né? Porque como eles colocaram um monte de arma no meio do mês... Eles não iam colocar um boss também importante no meio do mês pra você ter que... É... Gastar diamante. Aí todo mundo ia ficar que nem barata tonta, né? Não sabendo pra onde... Pra onde atirar. Bom, galera. Era isso que eu queria falar. É... É um vídeo meio que de desabafo, né? Eu tô... Como eu disse no vídeo anterior dos eventos. Eu tô putaço. Porque... Mano, eu tava esperando muito. Eu tô caindo muito na arena. Porque eu tava esperando vir aí na sequência Zero Ignis e Crisálid. E me lasquei, viu? Puta. Tomei na tarraqueta. Mas faz parte. É isso aí. Quem tá lá na frente... Ótimo pra quem tá lá na frente, né? Porque vai conseguir se sustentar por mais tempo lá nas primeiras posições, né? Não vai ter tantos membros que não tão tão fortes pentelhando eles lá. E vai dar mais tempo pra eles também. Eles que fizeram os investimentos no Cris e Ori e na Orochi Leona. E no próprio Kionestis, que é o meu caso. Que eu fiz um investimento recente aí. Vai ter tempo de se recuperar, né? De juntar pelo menos aí mais um pouco de diamantes. Quem não quiser pegar o Romaru, vai ficar mais um mês inteiro acumulando diamantes, né? E vai investir nas armas. E tem a roleta aí. Ah, só um detalhe, gente. Vocês tomem cuidado aí. Porque assim... O Orochi e o Rugal, eles vão entrar agora já nos próximos dias, né? Aliás, amanhã. E a arma, depois de amanhã. Ou sexta, não sei. E a roleta só vem no dia nove, né? No dia nove, às cinco da manhã, ela abre. Cinco da manhã lá, sete da manhã aqui. Então, vocês não vão... Se vocês gastarem os seus diamantes agora, vocês não vão conseguir pegar aí os bônus de roleta, beleza? Era isso que eu queria falar. Agradeço muito de novo aí pelos comentários. Dê um pulinho lá no canal do Igor Falcão e do Omega Red também, que tem conteúdo foda de KOF, né? Ultimate Match Online aí. E obrigado pelo apoio de todos, tá? Se inscrevam no canal, deixa aquele like maroto aí pra continuar ajudando a gente no projeto. E até o próximo vídeo. Falou! 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 Obrigado.